A construção da Escola de Música encontra-se parada devido à implementação do regime do Adesimal. O projeto começou em fevereiro de 2017 e devia ser concluído em agosto do mesmo ano. No entanto, a construção atinge neste momento os 50%. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração do reitor do Instituto Superior de Filosofia e de Teologia, Dom Zéime Garce Goulart, Fatumeta Domingos Alves. A nossa Escola de Música teve um início com o encontro entre a Sua Excelência, a Sra. Xanana Guzmão e, na altura, o Padre Alberto Ricardo e o Sr. Maestro Simão Barreto. Na altura da inauguração ou da festa da proclamação da independência em 2002, eles tiveram contato, falaram entre eles por que não criariam uma academia de música, uma escola de música. E concordaram e o Sr. Xanana disse, olha, eu posso ajudar-vos financeiramente. E o Sr. Padre Alberto disse, eu posso arranjar o lugar, o terreno. E o Sr. Simão disse, olha, eu posso procurar a forma de como aplicar a música aqui, eu sou um técnico na música. E, nessa altura, procuraram terreno, não encontraram, mas até a pouco, a 2015, eu próprio falei com o Sr. Xanana, eu próprio falei com o Sr. Já em 2015, já bispo, Dom Alberto. E Dom Alberto cedeu o terreno da Diocese, aqui em Fatumeta, para construir uma casa de música, que nós optaríamos como uma academia de música. E agora a obra está avançada e está quase a acabar, simplesmente por falta de dinheiro. Como temos visto, temos problema de dinheiro, orçamento, que não passa, que não passou, e agora também estamos a viver com o doadécimo, e não há dinheiro para finalizar. De si, a obra devia acabar em 2019, mas com esse andamento, a obra mais ou menos, fisicamente está quase, praticamente já 50%, assim. Mas agora, se tiver, se houver agora dinheiro da parte do Estado, da parte do governo, a obra acabaria em menos de um ano. E, então, nós pensamos que temos um maestro que está em Macau, e temos também um padre de Afonso Xavier, que se formou no Conservatório de Música em Portugal, em Braga, Porto, e ele é um grande organista, e esperamos que, esperamos contar também com alguns dos nossos timorenses, que sabem tocar alguns instrumentos, como violino, como viola, como trompete, ou como flauta. Portanto, nós temos contactado já com alguns timorenses, para ver se possamos, assim que acabar a obra, possamos começar com a Escola de Música. Esperamos, contamos com a ajuda do governo, contamos também com os três bispos, porque esta escola é da SET, da Conferência Episcopal Timorense. E eu acho que é mais ou menos isto que devo dizer agora, neste momento. Obrigado.